Olá meus amigos, daqui é o Tiago e hoje vamos falar do novo Surface Pro 4 que... Então, meu... Então, eu não vou aparecer no vídeo! Não é já, tem calma! Ai, enganei! Só daqui a bocadinho! Desculpa lá! Não sei... Mas fica por aí! Olá meus amigos, agora sim, daqui é o Bernard de OrsTruly e hoje vamos falar, como o Tiago acabou de dizer, do Surface Pro 4. Eu pensei em fazer uma review, mas pensei... Este tablet já saiu há algum tempo, tablet barra computador, atenção, é um híbrido, portanto, as reviews já foram feitas. Então, o que eu pensei em fazer é esclarecer as vossas dúvidas. Eu no meu Facebook pessoal, link na descrição se me quiserem adicionar, estão à vontade, pedi-vos para me perguntarem qualquer dúvida que tivessem relativamente a este Surface Pro 4. E o que eu vou fazer neste vídeo é esclarecer todas essas dúvidas para que vocês possam fazer uma compra mais informada. Então, sem mais demora, vamos lá começar e o Elder Mai pergunta... Boas, Bernardo Almeida! Olá! A minha pergunta é a seguinte... Diz... Compensa mais ter um tablet com Android ou com um Windows Phone como esse? Continua com o bom trabalho, espero que a minha pergunta seja escolhida no canal. Grande abraço! Elder, como podes ver, a tua pergunta foi escolhida para o canal. Muito obrigado pelo apoio, um grande abraço para ti também. E eu escolhi esta pergunta só para realmente reforçar um ponto. Este tablet não corre o Windows Phone. Corre o Windows 10 igualzinha como vocês têm no vosso computador. É uma dúvida que muita gente tem, que muita gente faz confusão. E então queria tirar isso do caminho antes de começar a responder às perguntas mais a sério relativamente, sobretudo, à performance. O Junior Vacharim pergunta... Bernardo Almeida, em um uso mais forte como usando no Photoshop ou até mesmo no editor de vídeos, ele aguenta bem? Abraço! Para ser sincero, no que toca ao Photoshop, não vais ter problemas nenhuns, a menos que o teu projeto seja gigante e tenha layers sobre layers sobre layers. Para grande parte dos projetos, este aqui, por exemplo, tem 8 GB de RAM e então não vais ter qualquer tipo de problemas. Vai conseguir correr o Photoshop na perfeição. Eu posso dizer que corri e nunca tive nenhum problema, nenhum lag, nem nada assim do género. Já com a edição de vídeo, sobretudo no Premiere Pro, a história já não vai ser a mesma. Se quiseres editar vídeo 4K, eu posso-te garantir que este computador barra tablet vai chorar um bocadinho e não é o indicado. Ou seja, pelo preço, consegues arranjar um computador Windows melhor e que te vá dar uma melhor performance em termos de edição de vídeo. Já para a edição de fotografia, é espetacular até pela portabilidade que oferece. O Paulo Cunha pergunta, olá Bernardo, achas que a relação preço-qualidade é boa, é alta, é baixa? Porquê? Antes de responderes, deixe-me só aqui pôr-me mesmo ao centro porque cá bem. Quer responder a essa? Sim, eu respondo, eu respondo. A força. Só que o guião. Obrigado. Ah, isto é mesmo confortável. Paulo, honestamente, por este preço vais ter computadores com melhores características do que este Surface, mas há aqui dois aspectos que deves ter em atenção. Um deles é a portabilidade. Este Surface é muito mais fino e mais leve que qualquer outro computador deste preço. E outra questão é o ecrã, que é tátil, tem uma excelente resolução e tens ainda uma caneta que podes usar para tomar notas ou fazer coisas artísticas ou, como o Bernardo já disse, tomar notas em apontamentos, PDFs, etc. E esses são os dois pontos que se distinguem deste Surface dos restantes concorrentes deste preço. Posto isto, em termos de qualidade, claro que por 1.500€ vais arranjar coisas melhores, mas se valorizas mesmo a portabilidade, e eu valorizo, então sim, vale a pena em termos de qualidade de preço. O Guilherme Bartolomeu pergunta, em termos de jogos, sabes mais ou menos dar bom desempenho? Aconselhas este híbrido tanto para jogos como para trabalho? Ora, em termos de trabalho, ou seja, o Word, produtividade, basicamente o Word, PowerPoint, Excel, posso aconselhar-se sem problema nenhum. Aliás, isto foi desenhado pela Microsoft, que é também quem faz esse tipo de aplicações, portanto, corre de uma maneira fantástica. Já para jogos, eu não te vou mentir, isto aqui não é um computador barra tablet, um híbrido, como muito bem lhe chamaste, para jogos. Se ele consegue correr o CS, consegue, obviamente não é na resolução do ecrã, isto é um ecrã Quad HD, mas se tu meteres o CS a Full HD, com texturas baixas, etc, etc, ele vai correr e vais conseguir chegar. Agora, se quer um computador para jogos que tu procuras, mais uma vez digo, este aqui custa 1.500€, e por 1.500€ tu consegues arranjar um computador com uma placa gráfica dedicada, coisa que este não tem, este tem uma placa no processador, uma da Intel, e então não vai ser o melhor dispositivo para jogos, aconselho que procures no outro lado. No entanto, para o jogo casual, e sobretudo em termos de LOL, de Dota, não vais ter problema nenhum em jogar aqui neste dispositivo. O João Miguel Nunes pergunta, Boas, Bernardo, achas que o Surface Pro 4 tem uma câmera traseira boa para o preço que custa? João, não, de maneira nenhuma. Uma, se tu queres comprar um tablet pela câmera, primeiro, não compres nenhum tablet, compra uma máquina fotográfica. Segundo, por 1.500€, se eu me fosse focar na câmera, isto aqui não me prestava para nada, sinceramente. A câmera disto não é para tirar fotografias, é para fazer scanning de documentos, e é assim que a Microsoft quer que tu uses. Agora, não sejas aquela pessoa que vai de férias e com um dispositivo de 12 polegadas anda a tirar fotografias. Não queres ser aquela pessoa, e a Microsoft também não quer que tu sejas, por isso, agradeço-lhes que não tenham uma câmera assim tão boa. O Afonso Venâncio pergunta, Qual o público-alvo e para que tipo de utilização ele está destinado? Como já falei aqui, no meu ponto de vista, ele está destinado para uma utilização profissional e estudantil. Basicamente, isto vai apelar, por exemplo, a um fotógrafo que queira trabalhar on the go no Photoshop, queira mostrar o projeto aos clientes e poder fazer alterações também nesse projeto à frente dos clientes, no minuto, com a portabilidade que uma coisa deste tamanho, desta pressura e deste peso, proporciona. E também para estudantes que queiram tirar notas e trabalhar no Word, no PowerPoint, no Excel, no MATLAB, etc. É um dispositivo absolutamente brilhante. Sinceramente, não há nada como isto no mercado, pelo menos nos dias de hoje. O Pedro Martins pergunta, Qual aconselhas comprar o Surface Pro 4 ou o MacBook para, por exemplo, um estudante de engenharia mecânica como tu? Obrigado e um abraço. Um abraço também para ti, Pedro. E no seguimento da última pergunta, acho que esta pergunta faz muito sentido e a minha resposta vai ser depende de estudante para de estudante. Mas no meu caso específico, se eu tivesse que optar por um estritamente para a faculdade, eu diria que este dispositivo é melhor do que o MacBook. Por exemplo, se tu fosses para a faculdade de design, eu diria-te, compra o MacBook Pro, no questions asked. Agora, para a engenharia mecânica, eu preciso de muitos programas como o SolidWorks, Solid Edge, MATLAB. O MATLAB também há para Mac, mas é preciso de muitos programas, o PG5, que só existem para o Windows. E apesar de eu poder meter o Windows no Mac, não é a mesma coisa. E além disso, isto oferece-te a possibilidade de tu tomares notas com a caneta, aquele acessório que vem incluído com o Surface, e que eu tenho mesmo aqui. Esta caneta, em combinação com este tablet, é uma combinação absolutamente brilhante para tirar fotografias para um estudante universitário. E, meus amigos, isto é o sonho. Permito-vos tirar notas nos PDFs dos vossos professores, nas apresentações que eles disponibilizam para as aulas. E então, para um estudante de engenharia mecânica, por exemplo, respondendo à tua pergunta, ou para qualquer outro estudante de engenharia, este dispositivo é uma melhor compra que um MacBook. O Gonçalo Coelho pergunta, vale a pena o preço? Manda abraço. Gonçalo, um grande abraço para ti, obrigado pela pergunta. E vale a pena o preço? Isto vai, obviamente, depender da utilização que tu lhe vais dar. Quanto a mim, se tu fores um estudante universitário que vai dar bastante uso a isto, e que isto vai ser a tua principal e quase única máquina de trabalho, então sim, sem dúvida. Basicamente, se queres trabalhar nas aplicações do Office, se queres tomar notas, se queres estudar a partir daqui, vai-te compensar o preço que custa, sem dúvida nenhuma. Já se quiseres, por exemplo, fazer edição de vídeo? Não. Acredito que pelo mesmo preço, ou por um bocadinho mais, se quiseres, e podes ter um operativo da Apple, consegues arranjar uma máquina melhor, e que vai melhor adequar-se às tuas necessidades. O Filipe Lopes pergunta, qual a autonomia? Qual a versão que recomendas para um estudante universitário? Consegue mesmo substituir um portátil normal? Esta é uma pergunta muito importante e que eu estava à espera que alguém fizesse. Se consegue substituir um portátil normal, sem dúvida nenhuma, desde que não seja para jogos. Quanto a qual é que é a versão que recomendas, eu recomendo esta versão que tenho aqui, o i5, com 256 GB de memória interna e 8 GB de RAM. Eu parece-me que é a versão mais bem balanceada em relação preço-qualidade. No entanto, são 1500€, não é barato, e se quiserem o teclado ainda vão ter que dar mais um pouco de dinheiro. Portanto, o que eu aconselho é esperarem por uma promoção que vos permita adquirir o teclado, mais o Surface, por 1500€ ou até algo menos que isso. Agora é nos próximos meses, de certeza que vão haver promoções relativas a este Surface Pro 4. E se conseguirem arranjar por 1400 o conjunto todo, 1300 e tal, é uma excelente compra. Relativamente à autonomia, aqui isto vai estar onde eu vou bater neste computador, porque desiludiu-me bastante. Eu, habituado à bateria do MacBook Air, do MacBook Pro, eu tenho que vos dizer que a bateria disto não corresponde às expectativas. Mas, sinceramente, se eu estou a trabalhar na faculdade, 4, 5 horas no máximo e tenho que o recarregar, o que é um bocado desapontante. Mesmo em stand-by, a bateria não aguenta muito tempo, não aguenta certamente tanto tempo quanto eu gostaria. Agora, se vocês têm, eu tenho que vos dizer que ele aguenta mais tempo do que um portátil normal. Normalmente os portáteis não aguentam nem sequer as 6 horas, normalmente o L, dependendo do uso. Quando eu estou a dizer, é a trabalhar no Word, no PowerPoint, a ver vídeos, etc. Não aguenta nem isso, porque o Windows puxa muito pelo tablet e pela bateria do tablet. Agora, saibam que não se vai comparar a um iPad, a um MacBook Air, a um MacBook Pro, não se vai comparar a nenhum destes dispositivos em termos de bateria. O Rodrigo Valentim pergunta, Na verdade, não quero perguntar nada, só queria aparecer no vídeo. Well, fair enough, Rodrigo, apareceste no vídeo. Meus amigos, muito obrigado por terem ficado até ao fim a assistir o vídeo. E se tiverem mais alguma pergunta ou curiosidade relativamente ao Surface, então os comentários, é para isso que servem. Relativamente à participação do Tiago, agradeço bastante. E o canal também vai estar na descrição. Vão lá dar uma olhadela e subscrevam o canal, porque é um canal em português, 5 estrelas de tecnologia, que eu aconselho vivamente que vocês subscrevam, para estarem também a par. E vão ter alguma surpresa daqui a uns dias, também posso dizer, relativamente a uma presença minha no canal dele. Mas bem, meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Por hoje é tudo, até à próxima, pessoal!